O prefeito de Farroupilha entregou na manhã desta segunda-feira três máquinas para a realização de asfalto no município. A solenidade ocorreu próximo do meio-dia na Praça da Emancipação, às margens da Rua Tiradentes. O maquinário teve um custo de R$ 1.854.700 e foi adquirido por meio de um empréstimo realizado junto ao Banco do Brasil. Clayton Gonçalves frisa que este é o primeiro conjunto de equipamentos para a realização de asfaltamento em ruas da cidade e no interior do município. Nós estamos entregando para a cidade de Farroupilha, no dia de hoje, o primeiro conjunto de equipamentos para a promoção e a colocação, enfim, a distribuição de ruas pavimentadas com massa asfáltica. É um desejo nosso desde o início do governo, do primeiro mandato ainda. Trabalhamos em vários momentos na busca de se ter aqui uma usina de asfalto. Acabamos avaliando que para se ter uma usina de asfalto nós precisaríamos ter uma produção, um volume muito maior do que realmente a cidade necessita. E estamos comprando nesse momento através da Ecofar, da empresa que presta serviço para a prefeitura de Farroupilha na questão dos resíduos urbanos, mas que também passa a ter pelo seu escopo jurídico a capacidade de produzir pavimentos na cidade, além de tratamento de água logo adiante, a questão mesmo dos resíduos urbanos, a promoção de energia a partir dos resíduos urbanos. Isso tudo passa pela empresa Ecofar e nesse momento a empresa Ecofar busca no mercado 1 milhão e 854 mil nesse momento para a compra de equipamentos, uma fibra acabadora, um caminhão para transporte desses equipamentos, uma máquina espargidora da massa asfáltica, mais um veículo leve para que se tenha o rolo, para que se possa fazer a colocação dessa massa asfáltica. Nós estaremos então produzindo asfaltos em Farroupilha, comprando apenas a massa asfáltica, como algumas empresas incorporadoras fazem já no momento atual e estaremos aí distribuindo asfalto em algumas vias, algumas rodovias. Temos muita coisa andando, são 28 quilômetros que nós já produzimos de asfalto na cidade de Farroupilha e mais de 20 quilômetros no interior e estamos trabalhando nesse momento na promoção de outros asfaltamentos, também no interior e aqui na cidade, mas esse equipamento vem através da Ecofar ser um fator de regulação do preço e também a colocação de asfaltos em algumas rodovias que nós temos historicamente já com problemas muito graves, muito sérios e que eventualmente não entram no pacote de emendas parlamentares ou de orçamento geral da União e tampouco dos empréstimos que temos feito junto ao Badesul. Clayton, esse trabalho com as máquinas já inicia em breve? Nós estamos com esse equipamento chegando à disposição, devemos ter contratação de mão de obra especializada para operar esse equipamento e a compra e devemos ter nos próximos dias, eu vou colocar dias aí, 40, 50, 60 dias no máximo, nós devemos ter essas máquinas já trabalhando nas rodovias aqui do município em alguns lugares estratégicos e com problemas asfálticos já bastante históricos. Obrigado Clayton, bom trabalho. Muito obrigado, um grande abraço a todos os nossos amigos que nos acompanham e dizendo que Farroupilha está mudando o seu patamar, está avançando na história e está chegando um novo momento para qualificar ainda mais o espaço em que nós, farroupilhenses, vivemos, criamos os nossos filhos e buscamos sempre mais a questão da infraestrutura, da saúde, da educação, da cultura, mas um lugar melhor para todos. Obrigado. Perfeito, é uma nova fase, um momento inédito para Farroupilha? É um momento inédito para Farroupilha, a Farroupilha jamais experimentou esse modelo de produção de equipamentos de infraestrutura e achamos que é hora, a cidade tem tamanho, tem força, tem qualidade para poder também avançar nessa questão, oferecendo aos munícipes uma condição melhor de vida, que já temos feito em outras áreas, mas que agora precisamos avançar também na infraestrutura. Rapidamente, de largada, quais serão as primeiras obras que serão atendidas por esse trabalho com asfalto? Isso passa agora, estrategicamente, pelo nosso planejamento, pela questão da necessidade urbana e eu poderia te dizer que nós temos algumas rodovias dentro do município e até de lugares não aqui dentro do núcleo central da cidade, nos bairros, enfim, que precisam de reparos mais imediatos e isso vai numa linha de estratégia. Conforme nós fomos avançando pelo planejamento daquelas rodovias, nós vamos informando a comunidade. Foram adquiridos uma patrola, um rolo compactador e também uma máquina espajadora de asfalto. TV Serra na Comunidade. Repórter Leandro Adamate.